Paul Wilders é o irmão mais velho de Gert Wilders. Obrigado por estar connosco. Primeiro, se me permite, poderia dizer-nos como era o seu irmão como pessoa quando era jovem? Era um pouco mimado. Viveu como a maioria dos rapazes até aos 18 anos. A altura em que partiu para Israel. Depois voltou, foi trabalhar no Serviço Social e percebeu que havia muita burocracia. E a partir daí decidiu que queria marcar a diferença. E quando é que ele começou a expressar estes pontos de vista sobre o Islão? Quando é que ocorreu essa mudança? Ele percebeu que havia uma lacuna politicamente. Era um feroz opositor da Turquia e aproveitou a oportunidade dessa lacuna política com imenso sucesso. Foi a pessoa na Holanda que emergiu da forma mais extrema. Com ideias e soluções para os problemas que as pessoas sentem. Qual é o preço que estão a pagar por terem o nome que têm neste país? A minha família tem sido ameaçada. Eu tenho sido ameaçado. A minha vida esteve algumas vezes em jogo. Tenho recebido intimidações, recebo telefonemas a toda a hora e não são agradáveis. Para mim tem um enorme impacto. Quando foi a última vez que o senhor e a sua família viram o seu irmão e o que é que fizeram? A última vez foi no aniversário da minha mãe. Foi a última vez. Desde que eu falei contra ele em dezembro, nunca mais me falou. Conhecendo-o como conheço, sabia que isso podia acontecer. Eu sempre esperei, sinceramente, que ele não chegasse a este ponto. Claro que não estou feliz com isto, mas não me compete a mim decidir por ele. Acha que a popularidade do seu irmão vai continuar ou vai desaparecer? A maioria das coisas que ele propõe são tão extremas que as leis terão de ser mudadas. E isso vai levar anos na Holanda. Por isso, ele vai frustrar as expectativas dos seus eleitores e ele não vai assumir isso. Penso que, qualquer que seja o resultado da eleição, ele vai optar pelo caminho mais fácil. Culpar os outros.